Eita, se é menino! Brasas do forró! É bom, viu? A pioneira do forrodeirão! Não me chame de benzinho Que eu tenho que o greio visqueiro Me chame de teu bagual Esse é meu jeitão, cabelo Azar contigo eu não caso Posso ser teu companheiro Pelego veio pra cá Me no brilho pra travesseiro Mesmo assim pra viver junto Te ponho na condição Gutei que salta cedido E preparar meu chimarrão Enquanto eu vou me entreter Os golpes no redulão Nasci pra lidar com o povo De ré de moçal na mão Este bicho perigo Se tem bens que não vou deixar Se tu quiseres que sepires Dos bens que me acompanhar O que não sabe eu te ensino Só não pode é te assustar Tem que fazer curriada Na hora que eu te mandar Não sou louco, te garanto O povo é que enxuga e diz O lombo dos aburreado Por isso arriscado eu fiz Hoje em dia eu te assusto Larga do pobre perdiz Se tu sepires até esse jeito Juro que morro feliz